Uma reclamação do Ministério Público contra entendimento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul chegou ao STF. De acordo com o MP, o TJ Gaúcho negou denúncia contra um motorista que foi flagrado pela polícia dirigindo embriagado. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul alegou que o homem fez o teste do bafômetro sem estar com um advogado e que as pessoas têm o direito de ser alertadas de que o teste pode se tornar uma prova contra elas e que ninguém é obrigado a realizá-lo. O homem foi detido e submetido ao teste do bafômetro depois de bater com o carro em uma árvore. Ele estava com 1,54mg de álcool por litro de ar expelido dos pulmões. O limite é 0,6. O fundamento da decisão, aliás, isso eu acho importante esclarecer, não é exigir a presença de advogado. Isso eu deixei expresso até de forma destacada na decisão, que no caso, pessoa não foi advertida, não foi cientificada e que não estava obrigada a produzir prova contra si. Enfim, a situação é tão contraditória que só vira réu quem não sabia que não era obrigado a fazer o exame. O Ministério Público levou o caso ao Supremo, por considerar que o Tribunal Gaúcho extrapolou sua competência ao declarar implicitamente que parte do Código de Trânsito Brasileiro é inconstitucional. No Distrito Federal, os policiais têm como prática avisar aos condutores que eles não são obrigados a se submeter ao teste do bafômetro. Nós convidamos ele a fazer, não existe obrigatoriedade nenhuma. Nenhum motorista será preso por se recusar a fazer o teste do bafômetro, mas como dissemos, ele fica sujeito à cassação, à suspensão da sua concessão de dirigir veículos e à retenção do veículo e à multa. De acordo com este advogado, por causa do princípio da não autoincriminação, a pessoa tem o direito de ser avisada que o teste não é obrigatório. A pessoa tem o direito de não produzir prova contra si mesma. Então, a partir do momento que ela pega numa blitz, o que o policial faz? Pede para que ele se submeta ao bafômetro. Mas, ao fazer isso, a pessoa tem que ser informada que, caso se submeta ao bafômetro, ele vai estar produzindo prova contra si. Então, é por conta desse dispositivo condicional que o Tribunal estendeu a pessoa que está ali, sendo pega numa blitz, o mesmo direito que tem o preso. Está de simplesmente ser informado das garantias condicionais que lhe assistem. Ele ainda explica as diferenças das sanções para quem faz e para quem se recusa a fazer o teste do bafômetro. Crime de embriaguez determina que tem que ser identificado esse percentual alcoólico. Resultado, a pessoa não pode ser penalmente processada, ela não responde pelo crime de embriaguez ao volante, mas ela responde pela infração administrativa de embriaguez ao volante. Na prática, a diferença é simples. No crime, há uma possibilidade de pena privativa de liberdade, prisão, enquanto na parte administrativa, não. É multa com suspensão de carteira de motorista.